Tio Chico, qual sua opinião sobre a XRE 300 sem focar em um ano ou modelo específico, mas qual a opinião geral sobre ela? Dola, que eu gosto dessa moto, eu comecei a recomendá-la em 2018, a partir de 2018 eu comecei a recomendá-la, antes disso eu não recomendava, 18 não, 2020, porque eu sabia que a partir de 2018 os problemas de cabeçote, de trinca de cabeçote, de descompressão na realidade, de pré-ignição, eles tinham acabado, e a partir de 2020 eu comecei a indicar a XRE 300, tem gente que fala que a XRE continua dando problema no cabeçote, mas aí eu realmente não levo em consideração, porque não tem mais aquela coisa crônica de centenas de motos dando problema de descompressão, hoje é uma pessoa ou outra, uma moto ou outra, que pode ser sim um problema de fabricação ou mau uso, e geralmente é mau uso, são pessoas que utilizam cortando giro, fazendo loucura, colocando gasolina inapropriada, ou gasolina ruim mesmo, ou não fazem o ajuste de válvulas, tem um monte de situação que eu recebo às vezes, uma vez perdida alguém dizendo aqui, aqui ó, deu problema, aí quando vê a moto é sua, não, a moto não é minha, a moto é quem mostrou foi um fulano de tal qualquer, aí eu disse, meu irmão, isso aí pra mim não é parâmetro não, mostra aí a moto que é sua e me traz os documentos aqui, me manda nota, me comprovando que foi problema de, o problema que não tenha sido mau uso, não tem, ninguém faz isso, entendeu? Então eu recomendo, eu gosto da XRE300, desde 2020 como eu disse, recomendo, qual é o ponto, inclusive a XRE300, quando você faz a avaliação entre ela e a Lander, ela é melhor do que a Lander, em todos os aspectos, com exceção da durabilidade, a durabilidade e custo de manutenção, são dois aspectos, então a XRE ela é melhor no acabamento, ela é melhor na potência, no torque, no conforto, ela é superior no painel, na estética, eu gosto muito da estética, mesmo aquela, essa anterior, né, essa anterior da Saara, eu gostava muito, sempre achei a XRE linda, obviamente que ela tem alguns problemas, por exemplo, quando você coloca a garupa, ela baixa toda, tem algumas coisas assim meio estranhas do modelo, mas, no geral, o acabamento dela é muito bom, quando você compara com a Lander, que enferruja, a XRE é enferruja também, mas a Lander é muito pior, em relação a ferrugem, na suspensão eu acho que a Lander é melhor, na durabilidade a Lander é melhor, no custo de manutenção, a Lander é melhor, porque é um custo mais baixo, e a XRE, ela tem um motor mais potente, ela precisa ter o ajuste de válvulas, isso é uma coisa que a Honda insiste em colocar, né, manter esse tipo de válvula, que tem que ajustar, diferente da Yamaha, mas o grande problema da XRE no Brasil é que ela é a moto mais visada em sua categoria, então o preço do seguro é absurdo. O Renan, ele colocou essa semana, é porque foi um stories, o Renan da BNP Seguros, que eu recomendo que todo mundo aí que está me assistindo, faça uma cotação do seguro de qualquer moto, não só da XRE, mas de qualquer motocicleta na BNP Seguros, o contato está aqui e na descrição, entre contato com o Renan da BNP, todos os meus inscritos e inscritas têm desconto no seguro, seguro de moto, de carro, seguro de vida, não importa, todo mundo vai ter desconto, e é Brasil inteiro o atendimento. E é o seguinte, o Renan, ele fez uma cotação do seguro de uma XRE 300 no estado de São Paulo, não me lembro qual foi a cidade, se não me engano, foi 11 mil reais, depende muito do perfil da pessoa. Vocês têm noção que é o preço de uma moto de 100 mil reais, uma moto premium? É o preço de um seguro absurdo, por quê? Porque a XRE é uma moto extremamente visada em algumas regiões do Brasil. Na realidade, todas as capitais do Brasil, 100% das capitais, 100%, é a moto mais visada na sua categoria. Mas tem algumas metrópoles e regiões metropolitanas que é impossível ter uma XRE. É uma moto extremamente cara o seguro. Então não vale a pena, gente. Esse é um ponto muito ruim, porque as pessoas acabam não podendo acessar uma moto boa dessas, e eu acho boa mesmo, por causa do custo de seguro, e pelo risco de morte mesmo, risco de perder a vida. Então eu não recomendo muito aqui no canal. Mas não é porque eu não goste dela. Tanto que quando a Honda atualizou e fez a Saara 300, eu fui um dos que, que vocês sabem que eu sou o maior crítico da Honda no Brasil, eu fui um dos que bateu palma. Vocês até ficaram com o cérebro bugado. Pô, achava que eu ia, desceu a lenha na Honda, desceu o cacete. Não, eu gostei. Eu teria a Saara 300. Teria, se não fosse pelos motivos que eu citei, em relação ao custo de seguro e segurança. Integridade física. Mas eu gostei da Saara. Eu achei as soluções da Honda dentro do plano de negócio deles, porque eu entendi o plano de negócio, de manter a lucratividade, de entregar uma moto com as limitações que a Honda entende que nos próximos anos o brasileiro não vai ter condição de pagar mais por uma moto, sendo que eles enfiam a faca, né? Mas eles manterem a lucratividade deles, diminuindo o custo de produção e aumentando, e mantendo a lucratividade da XRE. Eu vou fazer um vídeo falando sobre, novamente falando sobre a Honda e as questões que ela tem com a Honda Índia. Eu vou fazer um novo vídeo sobre isso. Eu fiz já falando das questões de competitividade da Honda Brasil com a Honda Índia e o quanto a Honda Brasil está com o Fufu no ponto de não perder seu status aqui nas Américas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu não fui um crítico da Saara 300. Eu entendi que foi uma moto que nos gerou muita frustração. Nós ficamos muito frustrados porque a gente esperava uma moto com 30 cavalos, e até eu esperava também. Foi frustrante nesse ponto, mas nas evoluções que a Honda aplicou na moto, eu fiquei muito satisfeito. Faltava, obviamente, uma suspensão invertida, faltava conectividade, faltavam algumas coisas que a gente sabe que uma moto dessa indo para a Índia, os indianos não vão aceitar menos do que isso. Mas também nesse vídeo que eu vou fazer sobre a competitividade Honda Brasil e Honda Índia, eu vou explicar um pouco do porquê que a Honda prioriza e entrega mais nas motos que ela exporta para a Índia do que aqui no Brasil. Então, eu entendi a proposta da Honda com a Saara. Fiquei muito satisfeito porque a Honda acabou focando muito na segurança. E para mim isso é muito importante. Colocou a embreagem deslizante. A assistida eu nem ligo muito. A assistida ela fica mais suave, mais leve. Mas a embreagem deslizante é segurança. E uma moto que tem um motor que é baseado no motor 250 da 250F, da Twista 250F, uma evolução. Então, aumentou a potência cilindrada e melhorou a parte de lubrificação, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então, a Honda fez um bom projeto e eu entendi isso. E eu gostei, particularmente eu gostei da Saara 300. O pessoal fez piada com a Honda em relação ao Serrara, cortou, e é válido. Todo esse tipo de sacanagem com a Honda, todo tipo de tiração de onda com a Honda é válida e eu acho massa. Mas a minha avaliação foi muito positiva da Saara 300. Então, para as pessoas que moram em regiões que o seguro é um seguro viável e que você não correrá riscos com a Saara e o preço seja um preço muito abaixo do que está sendo praticado em todas as regiões, vale a pena. Mas eu ainda acho o preço dela muito absurdo. Gente, as pessoas quando acham barata uma Saara, pagam 30 mil reais. Gente, 30 mil reais hoje você paga numa R350 da Zontz. Tio Chico, mas não é uma moto Trail. Não tem comparação. Eu sei, mas eu preciso fazer vocês entenderem que hoje quem paga 30 mil reais numa Saara poderia estar pagando 30 mil reais numa moto de 350 cilindradas, 41 cavalos, um acabamento superior, muito superior, que a moto da Zontz, que é a R350, que está sendo vendida hoje nos concessionários nessa faixa de 30 mil reais. Então, não faz muito sentido, mesmo que ela não seja uma moto da mesma categoria. Eu sei disso, tá, gente? Eu tenho noção. Mas quando eu vejo o valor, não tem cabimento. A Honda cobrar 30, 38 mil. Aqui em Salvador ela fica entre 37 e 38 mil, tá, gente? A versão mais top. Então, é isso. É muito fora da casinha. A Honda não se sente nem um pouco ameaçada para baixar esse preço. E ainda não se sente, porque a Bajad, ela mesmo trazendo a ótima Dominar 400, não tem ainda volume suficiente para poder gerar algum tipo de impacto. E mesmo a Dominar 400 sendo uma ótima opção, ela não é trail. Ela é uma moto, uma naked com ferro para passear. Parecia uma penteadeira de luta. Ela não é uma trail. E os brasileiros, eles precisam de uma moto trail. precisam. Então, essas montadoras que estão vindo para o Brasil, elas precisam trazer uma solução de moto trail. Porque eu tenho a certeza de que a partir do momento que Shinnerai, Bajad, Zontz, Zontz está com um produto aí que é muito interessante. Vamos torcer que venha. com uma moto trail mesmo. A T350, ela não é trail. É uma crossover. Eu estou falando trail. Raiz. Como a Lander, como a XRE. Então, o que nós temos que torcer, e é torcer mesmo, tá gente? É que a Shinnerai traga, a Bajad traga, todas essas marcas que estão chegando, né? Agora, a Royal vai ter uma Himalayan que vai gerar um impacto muito positivo para o mercado. Porque é uma trail. Raizona mesmo. Com 40 cavalos. Pesada. Mas vai chegar na faixa de preço de uma Saara 300. Então, onde o caboclo tiver, ou a caboquinha, tiver uma Royal Infield, e tiver uma Honda, ele vai deixar a Saara de lado e vai para o Himalayan 450, que tem um baita de um painel TFT, com emparelhamento, conectividade, você espelha, tem um espelhamento do celular. Gente, é um negócio de doido. Hoje, eu vi o painel da Zontz emparelhado. Ou seja, espelhado na realidade. Eu vi isso, gente. Eu nunca tinha visto na linha 310 o espelhamento. Ou seja, ele espelha tudo que está no celular. Gente, não é nada tipo, ah, ele apresenta só as coisas que o aplicativo da Zontz permite. Não, gente. É espelhamento. Tudo que aparecer na tela do seu celular, vai aparecer lá na tela da moto da Zontz. Você vira assim na horizontal, ele deixa a tela cheia. Espelhado. Imagina uma trail pura da Zontz vindo pra cá com motor de, esse motor 350. Imagina que coisa de doido. 41 cavalos. Estou falando trail, trail. Então, a gente tem que realmente torcer, cobrar isso das montadoras pra que tragam produtos assim, pra que a Honda se sinta realmente ameaçada. Pra que ela comece a entender que a Saara, ela tem seu lugar, tem seu espaço, tem seu valor, mas ela não vale 30 mil. Lander, hoje eu recebi uma mensagem de inscrito mostrando que o Lander é 32 mil reais. Eu acho que em Rondônia. Zero quilômetro. Ele mesmo falando, o mundo tá doido. O mundo tá doido. A Yamaha tá comendo cocô lá em Rondônia. Oferecendo o Lander 32 mil. Um dia que o Lander vale 32 mil. Mas é isso. E as pessoas se submetem. Hoje, tio Chico, e quanto é que vale uma Saara na sua opinião? Na minha opinião, 25 mil tá muito bem pago. Mas muito bem pago. Não mais do que isso. E Lander? Olha, Lander, na minha opinião, 22 mil tá muito bem pago. Ah, muito bem pago. Tio Chico, você está sendo injusto. Não, galera. Essas duas motos da Honda e da Yamaha já estão ultrapassadas. Já estão ultrapassadas. Já foram projetos de 20 anos, galera. Já foi. Ah, mas a Saara é um projeto... Não, não é um projeto novo. É baseado em projetos antigos, já de quase 20 anos, ou 20 anos. Não, motor, tudo ali é projeto antigo. É requentado. Aproveita aí, pega um café de manhã que está na garrafa, requenta aí para você ver. Reesquenta. Vai lá, esquenta de novo e toma para você ver. Ó, que delícia. Prova aí para você ver. É a mesma coisa. Enquanto... A gente está vendo a Shinerai acabou. Eu sei que eu estou falando de trail, mas acabei de falar da Urban 150 da Shinerai, que é um projeto que tem concorrência direta com a DV150 da Honda. E o que a Shinerai oferece? Um produto 10 mil reais mais barato, praticamente, com muito mais tecnologia. ABS nos dois canais, um painel mais completo, colorido. Isso só prova que quando as concorrentes elas realmente peitam e topam entrar no jogo com força, chutando a porta, a Honda, ela fica nua. A gente entende o quanto a Honda é frágil, o quanto a Honda ela cobra caro para a gente, o quanto o argumento da Honda é um gravetinho segurando uma tonelada. É só você dar um peteleco que a tonelada cai. Basta você entender isso, você que está me assistindo, eu sou o único canal do YouTube. com esse tamanho que peita a Honda. Eu sou o único canal nesta plataforma de motocicleta que peita a Honda, que fala esse tipo de coisa para vocês. Um único. Eu digo para vocês, a Honda ela é muito frágil no Brasil. Quem estuda o mercado de motos? Quem entende do que a Honda está passando agora em relação interna da Honda Japão e as concorrentes no Globo, a Honda Brasil, é isso que eu quero dizer para vocês, porque eu sei que tem gente que não consegue interpretar, tem limitação e vai no literal. Eu estou falando de mercado global e Honda comparada, a Honda Brasil comparada com suas outras irmãs no Globo, visto pela mãe Honda lá no Japão. Então a matriz, a mãe, quando ela olha a Honda Brasil, ela olha assim, sei não, sei não, aí as outras irmãs, principalmente a irmã Índia, ela está bem, está bem, cada vez melhor. E aí a Honda Brasil ela fica com o fufu no ponto, mas está assim, o fufu no ponto, dizendo, gente, vamos ter que performar, vamos ter que arrancar dinheiro desses brasileiros, trouxa, vamos ter que entregar o café requentado, pega aí, bota um pouquinho mais de pó de serra, mil, bota lá, pega esse café requentado, bota um pouco de pó, esquenta para ver, pega um pouquinho só de pó, não bota muito pó não, viu, e bota lá de novo o pó para a gente esquentar e ver se o brasileiro trouxa ele consegue entender que isso é um café novo. Entendeu? As motos são ruins? Não, gente, não são ruins, mas são motos já ultrapassadas, já deu. Então eles ficam requentando para quê? Para poder performar, para poder dizer para a mamãe Honda, assim, aí mamãe Honda, tamo bem? Aí a mamãe Honda faz assim, é, é, podia estar melhor, né? Aí quando vai para a mamãe Honda, a mamãe Honda olha para a Índia, faz assim, ei, vocês estão bem, dá o tapinha assim, é, vocês estão bem, cadê o dinheiro? Aí os indianos dão lá a burra de dinheiro para levar para o Japão, entendeu? A burra de dinheiro que tirava aqui do Brasil já está secando, entendeu? Já está secando. Para você que acha que a Honda é uma marca brasileira, não é, gente, é japonesa. eles prestam contas para os japoneses. Então, eu sei que eu comecei falando de XRE300, mas eu aproveito esses vídeos para poder falar de muito mais que eu, num vídeo falando só de mercado, as pessoas não assistem. Então, eu tenho que ser esperto e aproveitar um vídeo desse que vai trazer muita atenção e falar do quanto a Honda é frágil dentro do mundo Honda no globo. Ou seja, as várias montadoras Honda no globo, distribuídas no globo. A Honda Brasil é a mais frágil. É a que está mais num gravetinho lá segurando uma tonelada. É só dar um petelequinho que ela cai. E eu vou fazer um vídeo explicando. Mas, as concorrentes estão chegando. O Brasil é um mercado fechado. E cada vez mais o brasileiro vai entendendo. Bom, poxa, por que a concorrente consegue entregar uma moto melhor pelo mesmo preço ou por um preço inferior? Isso está estranho. Aí a Honda diz, não, é porque os impostos são... Tá, mas a outra montadora também paga o mesmo imposto. Por quê? Inclusive, vocês têm uma montadora, vocês fabricam essas motos, vocês têm isenção fiscal. Por quê? Não faz sentido. Uma outra montadora que tem uma montadora no Nordeste brasileiro que não tem os mesmos benefícios fiscais que vocês, consegue entregar uma moto mais barata, 10 mil reais mais barata do que vocês. Isso está muito estranho. Por que, Honda? Aí você vê que a Honda fica... Não tem argumento. Gagueja. Aí vem com as histórias meio doidas. Não, é porque a gente não bota ABS na roda traseira porque a pessoa não gosta, porque isso é perigoso para trabalhar no barro. Aí vem o criador de conteúdo cretinho e fala, é, freio a tambor é bom. É bom, principalmente para o povo que mora na roça. Ó, você roceiro aí, pode usar freio a tambor que é bom, é safe. Para que freio a disco? Isso não serve. Aí, aí você bota um cara que faz ali com uma CRF 450, não tem freio a tambor. É isso. Então, você brasileiro, essa é a hora de acordar. e aí Legenda Adriana Zanotto